Puxei a mãe, quando fica os buraquinhos, eu teria que usar uma agulha de número menor? Depende, nem sempre, muitas vezes é uma questão de técnica, tá? Existe técnica que eu ensino lá no Amigurumi Sem Segredos, técnica específica justamente para diminuir o buraquinho, para zerar, para ficar aquele tecido bem parelho, sem furinhos, que não é diretamente relacionada ao tamanho da agulha. O tamanho da agulha é, sim, importante. Também temos uma aula específica sobre isso lá no Amigurumi Sem Segredos, te ensinando a fazer o teste da agulha, né? Porque não existe uma agulha certa para aquele fio, existe uma agulha certa para a tua tensão de ponto com aquele fio para aquele trabalho. Tem muita coisa envolvida, é uma tríade, né? É tu, a tua tensão de ponto, o resultado que tu quer e o fio que tu vai usar. Essas três coisas precisam ser levadas em consideração na hora de escolher a agulha. Então, pode, sim, ser a agulha, mas também pode ser falta de técnica, né? Existe a técnica para fazer isso, tanto no tecer normal do ponto baixo, quanto no fazer a diminuição. Quem aí já não viu? É que quando a gente faz as diminuições, acaba ficando os buraquinhos, né? Existe técnica para isso também, e eu mostro bem direitinho, passo a passo. Experimenta mudar, diminuir a agulha primeiro, mas vê se tu não vai perder de toque, né? Não vai perder a maciez do teu fio, tu não vai perder a estrutura da tua peça, né? Porque, de repente, a agulha muito menor, ela deixa a peça mais rígida, porque a gente vai acrescentar tensão aí nesse ponto, tá? Pode ser que seja, mas pode ser falta de técnica também. Tchau. Tchau. Tchau.